É bom que fique bem claro, esse arrebatamento não é secreto. Você já viu aquele filme, ou já viu, por exemplo, aquela série de livros que fala sobre o arrebatamento secreto? Onde as pessoas acreditam no seguinte, o motorista está dirigindo o carro, ou o caminhão, ou o ônibus, e esse motorista é cristão, é evangélico. De repente, Deus resolve arrebatá-lo, e ele desaparece, e o ônibus fica desgovernado, e o carro fica desgovernado, o caminhão também, imagina se o piloto fosse um crente, o piloto de avião. Aí ele está pilotando o avião do Brasil para a França, do Brasil para os Estados Unidos, e Deus resolve arrebatá-lo lá na altura de cruzeiro. O que vai acontecer com esse avião? Bom, vai cair, todo mundo vai morrer, e o piloto foi arrebatado. Essa ideia foi passada aí para quase todo mundo em uma série de filmes, o filme chamado Deixados para Trás. É uma série de filmes e também de livros. Eu quero dizer para você que a mensagem desse filme, a mensagem desses livros, não tem apoio bíblico, porque o arrebatamento não será desse jeito. Imagina, eu estou pregando aqui no Arena do Futuro, de repente, o pastor Luiz desaparece, e aí cai o paletó dele aqui, a roupa fica tudo aqui, cadê o pastor Luiz? Foi arrebatado, sumiu, desapareceu, sumiu. Essa ideia não é bíblica, porque de acordo com a Bíblia haverá o arrebatamento, porém não secreto, será visível, real, todo olho verá, todo olho verá Jesus, e os anjos nos pegarão aqui, e nós subiremos com ele para o reino dos céus. Amém? Está claro? Deus seja louvado por isso. E tem mais, estamos entrando em detalhes da volta de Cristo. Você está percebendo, estou demorando um pouquinho em cada um, mas vale a pena, é importante. Outra coisa, veja, Jesus volta, presta atenção, Jesus volta. Os cristãos todos serão arrebatados. O cristão que estiver morto, ressuscita. O cristão vivo é transformado. E todos os servos de Deus serão arrebatados. Todos os ímpios morrerão. Os que já estiverem mortos, continuarão mortos. Entende? Aí fica fácil de entender. Todos os justos no céu, e todos os ímpios mortos no pó da terra. Ok?